O secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju, Carlos Batalha, ele houve um ajuizamento de ação por parte do Ministério Público Estadual, acusa nessa ação o Ministério Público, Carlos Batalha, enquanto secretário, de aplicar recursos públicos, ou seja, da Prefeitura, em propaganda enganosa do BRT. Você vai ver agora o que disse aqui, neste programa, o promotor de justiça Henrique Cardoso, lá atrás, no dia 15 de abril, nós veiculamos essa matéria, dia 15 de abril, sobre o BRT, sobre o que o Ministério Público chama de propaganda enganosa, e o que disse também, daquele mesmo dia, ao vivo naquela oportunidade, o secretário de comunicação, Carlos Batalha, nesse programa. Veja a matéria que nós editamos, especialmente para o programa de hoje. Coloca no ar. O que se prometeu e aquilo que se está querendo dizer, que se está entregando, com o sacrifício de toda a sociedade sejipana. Por quê? Especialmente Aracajuana, porque todo mundo que nós encontramos na rua 24 horas por dia, todo mundo que me encontra e encontra a doutora Mônica, tem uma pergunta. E o Ministério Público não vai fazer nada. E o Ministério Público não vai fazer nada. A ouvidoria recebe reclamações. Há indícios de improbidade administrativa? Sim. Há indícios? Indícios são esses? Os indícios estão relacionados ao direcionamento da propaganda, à vinculação pessoal da propaganda, à propaganda feita desbordando dos fatos, ou seja, o que se fala na propaganda não é a realidade que se vê nas ruas, e se vê a qualquer coisa menos BRT, pode dar o nome que quiser. Mas isso não é BRT. Basta você dar um Google, basta você entrar na internet e você ver que BRT trabalha... Mas não disse que só não vê, que é sério. Pois, talvez seja o caso do Ministério Público. Também eu quero o Carlos Batalha. Teve custo-pio não, né? Não, não. Tranquilo. O doutor Henrique Cardoso disse que tem muito de propaganda. Tem muita coisa menos BRT. Ô Gilmar, se fosse possível a sua equipe técnica mostrar a propaganda que está no ar, você veria que está totalmente equivocado. O promotor e a propaganda está em português, não está em alemão, nem em hebraico. Mas a prefeitura não é patrocinadora desse programa. Sim, mas até a TV está lá. Você quer uma ganhezinha. Você quer uma ganhezinha. Ô Gilmar, está bem claro, não só na propaganda de vídeo, que primeiro não é propaganda sobre BRT, é uma propaganda orientando a população sobre o corredor exclusivo, dizendo que ele não deve passar a linha contínua e diz o seguinte, que é o início da implantação do BRT. Veja bem, todo e qualquer BRT, em qualquer lugar do mundo, ele começa pela implantação da linha de corredor exclusivo. O promotor disse hoje pela manhã, e eu vi, e tudo isso seria evitado, se ele desse um simples telefonema, ou um simples ofício para esse MTT, e dissesse assim, me traga os processos aqui que eu quero ver. Ou se tivesse acompanhado as audiências públicas que nós realizamos há dois anos para cá, ou se tivesse acessado o site da prefeitura de Aracaju, onde quase que diariamente nós colocamos lá o andamento de todos esses processos, que começou em março de 2013, quando aqui esteve o arquiteto Jaime Lerner, responsável pela implantação de BRTs no Brasil. Olha que absurdo, né? Então, de qualquer maneira, eu não estou acusando batalha de nada, eu afirmo que não tem BRT nenhum, aliás, eu sempre disse que não tem BRT nenhum, mas há um entendimento diferente da prefeitura. E eu respeito, eu não sou o dom da verdade, eu não sou a verdade. Mas a partir de agora, o secretário vai responder a ação da improbidade administrativa, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.